Eu olho para esse limite e a primeira coisa que eu faço é substituir 2 em todo lugar que tem x. Então eu vou substituir 2 em todo lugar que tem x. Raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 8. Raiz de 2 menos raiz de 2, 0, 0. 2 ao quadrado, 4. 6 vezes 2, 12. Negativo. Mais 8, certo? Menos 6 vezes 2, menos 12. 4 mais 8, 12. 12 menos 12, 0. Deu 0 sobre 0 e isso nós chamamos de indeterminação. Alguém mandou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Já fiz cálculo, mas lembro de quase nada. O anime mandou. Relaxa, anime, agora você vai relembrar. Relembrar de um jeito que você nunca viu, certo? Então estamos lá. Deu 0 sobre 0, isso aqui é uma indeterminação. Eu preciso resolver essa indeterminação. E eu venho falando para você nas lives. Venho, venho, venho dizendo para você o seguinte. Que se dá 0 sobre 0 e é um polinômio, é um polinômio, é um x elevado a alguma coisa. Quem causa o problema para mim é x e o oposto desse número. O oposto de 2 positivo é 2 negativo. Quem causa o problema é o oposto de 2. Então eu tenho que arrumar um jeito de aparecer x e o oposto de 2 em cima, x e o oposto de 2 embaixo. Porque é isso que causa o problema para mim. É isso que faz aparecer esse raio desse 0. É só por isso que nós estamos aqui para fazer aparecer isso aqui. Só por isso. Esse é o objetivo. Fazer aparecer isso aqui. Porque isso aqui que está dando a dor de cabeça. Então nós vamos fazer aparecer isso aqui. Beleza. Como que a gente faz? Na última aula eu falei para você que quando tinha raiz com número negativo aqui, certo? Um valor negativo. A gente ia aplicar esse produto notável aqui. A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a A mais B vezes A menos B. Professor, por quê? Porque é o seguinte. Eu vim enxergar de lá para cá. De lá para cá. O que acontece? Eu estou elevando esse ao quadrado e elevando esse ao quadrado. Não importa se está com raiz. Não importa se é um número decimal. Não importa a cor. Não importa o tamanho. O que importa é que daqui para cá eu elevei ao quadrado. Certo? É isso que importa. Eu vou aplicar esse cara aonde? Na raiz. Então vai ficar assim. Limite de x tendendo a 2. Raiz de x menos raiz de 2. Sobre x ao quadrado menos 6x mais 8. E aí eu aplico aquilo lá. Mas como que você aplica aquilo lá, professor? Antes de eu fazer... Não tem ali uma multiplicação desse por esse, certo? Não tem. Eu vou fazer aparecer isso aqui. Como? O que está aqui é o negativo, não é? Eu vou criar o positivo aqui. Raiz de x mais raiz de 2. Sobre raiz de x mais raiz de 2. Sempre em cima e embaixo. E sempre com sinal trocado. Que é o que a gente chama de conjugado. Conjugado. Certo? Conjugado. Está aqui. Eu vou multiplicar em cima e embaixo. Vou apagar aqui. Não vou apagar. Vou pôr aqui embaixo. Então vai ficar assim. Limite de x tendendo a 2. Olha bem para esse cara aqui de cima. Olha bem para esses dois. Olha bem. Ele não é a cara desse cara aqui. Ele é muito florecido. Muito. Professor, mas não tem raiz. Não importa se tem raiz. Não importa. O que importa é que daqui para cá eu elevei ao quadrado. O que importa é que aqui eu tenho uma soma e aqui eu tenho a subtração com os mesmos valores. São os mesmos valores? São. Uma é soma? É. Outra é subtração? É. Então eu vou elevar ao quadrado. Vai ficar limite de raiz de x ao quadrado vira x. Raiz de 2 ao quadrado vira 2. E ele fala, olha, 1 vai ficar com sinal de negativo. Quem? O cara que está com sinal de negativo. O negativo está no b? Ficou negativo o b. O negativo está no 2? Raiz de 2? O negativo vai ficar aqui. Bacana. Vou só pôr mais para frente aqui. É x menos 2. Sobre x ao quadrado menos 6x mais 8. Aqui em cima sumiu. Sumiu aqui. Virou tudo isso. Vezes raiz de x mais raiz de 2. Bacana. Show. Lindo. Então em cima já apareceu x e o oposto desse número. Agora eu preciso fazer aparecer embaixo. Como eu faço para aparecer embaixo? Como eu faço para aparecer embaixo? Embaixo, quem estava causando problema para mim era esse cara aqui. Esse cara. É nele que aparece o zero. Então eu preciso fazer aparecer x menos 2 aqui. Correto? Correto, professor. Como que eu vou fazer aparecer o x menos 2 ali? Através do Brio Ruffini. E se você não sabe o que é Brio Ruffini, vai lá nos meus vídeos agora e olha lá o vídeo de Brio Ruffini. Certo? Brio Ruffini é uma divisão. Uma divisão. Ela está fazendo o que? O Brio Ruffini vai fazer o seguinte. Ele vai fazer o seguinte. O Brio Ruffini é x menos 6x mais 8 dividido por x menos 2. Eu vou chegar a um resultado aqui. É isso que o Brio Ruffini faz. Ele divide um valor por outro e eu chego a um resultado. E aí eu vou usar esse resultado vezes esse. Professor, entendi. Vou falar mais uma vez. Brio Ruffini divide isso por isso e chegou a um resultado. Ao invés de eu usar isso aqui, depois eu vou usar isso aqui. Mas por que, professor? Porque eu tenho 18. Eu vou dividir por 3, dá 6. Ao invés de eu usar 18, eu uso isso aqui. Que também é 6. 3 vezes 6 também é 18. Isso vezes isso também é isso. Tá, professor? Mas por que você vai usar isso aqui ao invés disso? Porque aqui vai aparecer o x menos 2. E x menos 2 é quem causa o problema. Certo? Eu preciso fazer aparecer o x menos 2. É ele que está causando o problema. Então tá bom. Então tá bom. Então vamos fazer o Brio Ruffini. O Brio Ruffini é assim. Traço linhas da vertical, duas linhas da horizontal. Que número acompanha x quadrado? Se não tem nada é 1. Que número acompanha o x? Se não tem nada é 6. Se não tem, lógico que tem, né? Estou no automático. Estou no 220. Menos 6x. Que número acompanha o x? Menos 6. E aqui eu tenho 8. Brio Ruffini diz. Se atendendo a menos 2, você tem que mudar o sinal aqui. E você vai pôr mais 2. Que sempre é o cara do limite. Aqui, ó. Sempre! Quando, professor? Sempre! Sempre! Aqui é 2. Aqui é 2. E aí você vai começar um processo que é assim. Multiplica. Soma. Multiplica. Soma. Desço na diagonal o primeiro valor. Multiplica e somo com o de cima. O senhor não entende. Desço o primeiro na diagonal. Multiplico pelo vermelhinho e somo com o de cima. 1 vezes o vermelhinho. 1 vezes 2. 2. 2 mais menos 6. Menos 4. Menos 4 vezes 2. Menos 8. Menos 8 mais 8. Zero. Acabou. Sempre acaba no zero. Sempre. Quando? Sempre! Sempre! E o que significa isso aqui, professor? Significa que se esse 1 está na casa do x, deu 1 x. E esse cara está na casa da constante. Não tem x nenhum. Então é só ele mesmo. Significa o que esse x menos 4? Significa que eu dividi isso por isso e o resultado deu x menos 4. É isso que significa. Então, agora a gente vai por aqui. Limite de x tendendo a 2. De x menos 2 sobre. Ao invés de eu usar isso, que era esse treco, eu uso isso vezes isso. Que é x menos 2 vezes x menos 4 vezes raiz de x mais raiz de 2. Quem causa o problema para mim? X e o oposto desse número. O oposto de 2. Certo? Esse cara causa o problema para mim. E magicamente, meio que uma mágica que a gente fez, apareceu o cara que causa o problema em cima e embaixo. Eu corto os dois. Cortei. E aí, eu vou ter que apagar aqui, porque senão não vai caber. Apaguei. E vou continuar. Vou continuar aqui. Continuar aqui. Cortei esse com esse. Ficou limite. De x tendendo a 2. De 1. Porque esse dividido por esse é 1. Não é 0. Se você colocar 0 é crime. 2 dividido por 2 é 1. 3 dividido por 3 é 1. 5 dividido por 5 é 1. x menos 2 dividido por x menos 2 é 1. 1 sobre x menos 4 vezes raiz de x mais raiz de 2. Agora, eu substituo esse valor em todo lugar que tem x. E aí vai ficar... Não vai ficar limite. Não tem nada de limite. Quando eu substituo o valor, não escrevo limite. Vai ficar assim. 1 sobre 2 menos 2 vezes raiz de 2 mais raiz de 2. Isso vai dar 1. 2 menos 4. Opa, errando aqui. 2 menos 4. Quanto que é 2 menos 4? Menos 2. Vezes. Quanto que é raiz de 2 mais raiz de 2? Você pode cair na tentação e dizer que é 2. Não. Aqui não é uma multiplicação. Aqui é uma soma. Certo? Um ovo mais outro ovo dá 2 ovos. Uma banana mais uma banana dá 2 vezes banana. Raiz de 2 mais raiz de 2 dá 2 vezes raiz de 2. 2 vezes 2? 4. Positivo com negativo? Negativo. Menos 1 sobre 4 raiz de 2. Esta é a resposta deste limite. Quando x tende a 2 nesta função, o meu eixo y vai se aproximar de menos 1 sobre 4 raiz de 2. Vamos ver se vai bater a resposta. Deixa eu ver. Rapaz, exercício 41. Menos 1 sobre 4 raiz de 2. Fantástico, fantástico, sensacional. Tire a sua foto, tire o seu print para você saber como resolver este exercício.